Texto de Roberto da Mata, aqui no Museu do Futebol em São Paulo. O amor ao futebol como disputa apaixonada faz com que se perca de vista o seu papel transformador. Mas o fato é que o futebol tem sido uma ponte efetiva e afetiva entre a elite, que foi buscá-lo no maior império colonial do planeta, a Inglaterra, e o povo de um Brasil que, naqueles mil e oitocentos e tanto, é constituído de ex-escravos. Juntar brancos e negros, elite senhorial e povo humilde foi a sua primeira lição. O futebol demonstrou que o desempenho é superior ao nome de família e a cor da pele.